Carro Mendes, agora aqui no binário do Iriniu, número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Melville Automóveis, tem pra você o seu Papai Noel, parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa. Quer trocar de carro e tá apertado, então vem pra Melville Automóveis. Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis. Este Citroën C3 é um Picasso, modelo exclusivo 2015, este é 1.6, câmbio automático, bancos em couro. Neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu sistema novo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa. Agora olha só este quem achou, este é o modelo X, motor 1.6, ele é completão, 2012. Neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parceladinho na nota promissória, sem consulta ao SPC. Nem serasa, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis, que vai vender pra você o seu próximo carro. Tenha certeza, mais uma super oferta. Peugeot 207, este é um XR 1.4, é completão, 2011. Neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na promissória. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos pra você, este Vigate Palio Actrativo 1.0. Este é um 2014, ele é completo, mais ABS, mais airbag. Neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC. Nem serasa, está querendo trocar de carro, e está apertado, apertado, apertado. Então, vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque aqui tem o seu próximo carro. Vigate Palio Actrativo 1.0.